E voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Será que tem diálogos com Blackwall sobre toda aquela coisa dos Grey Wardens? Ô louco! O que há em Adamant? Caramba, mano. É foda, né? Opiniões? Eu acho que já falei tudo isso com ele, né? Tem co... Alá? Ok. Beleza, não tem mais coisa pra gente falar aqui. Vamos estar voltando lá pras Flanícies? Pra gente terminar o que tava fazendo em relação aos elfos. E encontrar as coisas que tão faltando, né? A cidadela, localizar os itens lá do fazendeiro lá, do pai. Tudo aquilo que a gente tinha que fazer. Um anel. Isso aqui é do outro lado, mas acho que eu não vou agora, não. Primeiro eu vou terminar o que tem aqui embaixo. Primeiro a gente termina o que tem aqui. Depois a gente sobe. Vamos lá. Let's go. Eu vou estar levando um tanque no lugar. O Blackwall, né? Vamos lá. É melhor levar ele do que... O Iron Bull que não vai conseguir puxar a agro. Isso me incomoda pra caramba. Ou eu tiro, na moral. Vamos lá. Os Solas até que... Eu vou deixar os Solas porque são ruínas élficas, né? Vamos lá. Ok. Faltou explorar antigos banhos. Aqui definitivamente tem um dos glifos que ficaram faltando, né? Olha os caras aqui. Toma! Cara, a Sarah com essa habilidade do frasco, ela é muito boa. Ela ataca super rápido. O glifo vai estar escondido ou vai estar em um lugar? Opa, peraí. Quebrei. Glifos élficos. Estamos em busca das ruínas. Soubemos que um dos rapazes de August estão cavando as pedras em Halim, sei lá o que. Odeio esses nomes élficos. É, eu também... Eu também tenho um problema com nomes élficos, né? Pronunciá-los não é muito fácil. Pra cá, eu vou ter que descer. Depois que eu descer... Eu vou descobrir onde é que fica a runa. Aí eu vou poder marcar ela com a tocha. Mas antes disso, nem rola ficar ali em cima procurando coisa, né? Eu vou usar a nift aqui pra dar dano. Bum! Boa! Com a jaca ou boa rift? Ah, não. Viagem minha. Pensei que tivesse acabado. Putz, o Solar despelou aqui. Derruba no chão. Protege. Os caras não morrem. Sela rift. Ahn, ok. Eu fechei... Três de quatro rifts. Aonde vai estar o glifo pra gente encontrar aqui, hein? Mais uma peça do mosaico. Oito de doze. O resto deve estar do outro lado do rio, né? Do outro lado da ponte. Chifre de ouro. Que item é esse? Ah, é coisa dos rala, né? É provável que eu possa vender esse item por um preço bem caro. Rapaz, eu demorei, hein? Mas achei aqui. Os símbolos revelados retratam um par de mãos em concha ao redor da lua. Beleza. Mais um símbolo revelado. Vamos pro outro lado. Sai do combate. Sai do combate pra eu poder andar. É foda. Aí, pronto. Vão ficar faltando pouquíssimas coisas deste lado do rio pra gente fazer agora. Caramba, foi difícil dar a volta aqui nesse lugar aqui. Eu queria dar uma olhada na montanha ali em cima pra ver se tinha alguma coisa útil. Mas aparentemente não tem nada naquela montanha. Tem uns tesouros pra catar. Que a gente pode até procurar por aí. Mas ali naquela montanha não vai ter nada, não. O que que tem aqui? Uma carta. Minha doce Dorabelle. As coisas pioraram desde a última vez que lhe escrevi. Não há fim para essa loucura. Estranhas luzes nas planícies. Soldados despedaçados. Alguns dos homens acham que há uma maldição élfica na terra. Mas eu me fui e quero esquecer tudo isso. Se Selene quer manter o trono, ela pode pegar em armas contra seu primo. Os demônios e o que vier. Eu gostaria de voltar para casa, querida, mas vou desapontá-la. Eu posso não mais lutar pela Imperatriz, mas ainda luto por Orley. Há um grupo rebelde se juntando na Floresta das Sepulturas Esmeralda. Pessoas como eu, cansadas, esperando por uma mudança. Conheci algumas delas, parece justo. Há algo grande planejado. Tomar os vales, eliminar a antiga política. Tenho esperança, sei que você também. Ah, cara. Esse cara, esse Benji, se juntou aos homens do vale, né? Ele já deve estar até morto aí. Já devo ter matado ele. Gael, examinei a biblioteca da Vivenda Morel. Há lendas de um poder élfico oculto nos vales. Confio você na tarefa de desencavar esse poder. Ele pode ser uma arma em nossa luta pela liberdade. Dizem que a chave está nas Dirtavaren, a escrita nas pedras. A meu ver, é o nome élfico para a planície exaltada. Ela é... É, mas é mesmo, né? É o Dirt, né? É o nome. Ela é repleta de ruínas. Sei que uma próxima ao rio, ao oeste de onde os exércitos estão acampando o santuário da Nair Comece por lá. Beleza, isso aqui eu já achei, né? Do que ele está falando, eu já achei. Esse é o último glifo, né? Vamos lá. Onde estará o glifo deste lugar aqui? O que eles esperavam encontrar aqui? Alguma espécie de poder? Uma maldição para vencer a Imperatriz Selene? Acho que não, né? Eu acho que vai estar para cima. Ou não, não dá para subir. Não dá nem para... Ah! Está aqui. O símbolo revelado mostra dois corvos. Um tem um coração preso nas garras e o outro um espelho. Ah, dá para ir em Skyhold agora fazer uma missão. Interessante. Provável que eu vá descobrir uma fortaleza élfica no processo, né? Vamos vir aqui fazer a missão daquele pai que deixou a herança para o filho. No tronco da árvore, né? Será que morreu todo mundo? Mais uma família despedaçada pela guerra. Parece que a invisibilidade dos solas não conta como uma invisibilidade normal, porque... Ah, está aqui o item. É aqui, não é? Amuleto. Quando ataca o portador gera uma quantidade de ameaça. Ah, esse é amuleto de tanque, né? É para o tanque usar esse amuleto. GG! Barreira! Morto ou vivo! Tem uma travadinha agora, hein? Derruba no chão! Derruba aqui no chão também! Pronto! Mind Blast! Boom! Nossa, eu te odeio bastante dano, hein? Cara, o esqueletinho bateu bastante, hein? Toma! Vou ficar no range do esqueletinho, do Black Wall. Para conseguir ser protegido pelo agro. Agro negócio. Olha o que temos aqui, o Revenant. Acho que eu vou atacar fogo nele, né? Já taca fogo nele aqui. Acabou, maluco. Cara, filho, veio, dou um Revenant e um Horror Arcana. Tipo, não tá tão difícil. A gente matou ele rápido. Mas vou te contar, cara. Um pouquinho menos equipado, a gente já era aqui. Ok. Anel de imolação. Todas as rifts do lugar foram destruídas. Deixa eu ver um negócio aqui nos tesouros. Acho que eu vou estar procurando os tesouros aqui, galera. Olha só, que interessante. Mapa de Evanu. Eu sei onde tá esse tesouro. Esse tesouro tá aqui em cima. Esconderijo. Da Jenny vermelha. Oh, louco. Coisa da... É coisa da Sarah. O negócio que mostrou pra mim, o tesouro, ele vai estar aqui em cima. Provavelmente. Morre, bicho. Morre, desgraça. Meu. Que foda que é matar lobo, cara. O tesouro vai tacar pra cima, se eu não me engano. Olhando da estrutura quebrada do lugar que a gente tava pra cá, o tesouro provavelmente vai estar ali em cima. Eu só vou achar um jeito de subir. Ah, tem até um negócio aqui, ó. Até ativou a parada de tesouro quando eu cheguei perto. Eu só preciso achar um lugar pra subir. Evanuris, é bem aqui. Ou vai tá pra lá, ou vai tá pra cá, né? Acho que pra cá não é. Pra cá não é, é pra lá. Oh, merda, hein? Eu gosto de você. Você não pergunta sobre as coisas Elphys. Tipo, você saberia o que você tá falando. Certo, bem. Ah, tá aqui pra cima. Eu tava viajando. O tesouro tá pra cá. Cutelo? Nossa, que item ruim. Deixa eu ver se é melhor do que o do Black Wall. Nossa, o dele é mil vezes melhor. Que item ruim, cara. O dele é mil vezes melhor. Bom, vamos vir aqui. Vamos falar com esse... Vamos fazer essa quest aqui perto. Encontrar o adolescente que sumiu. E eu não vou tá indo pro outro lado do rio agora não. Só depois. Aonde está você, jovem? Opa. Ih. Ih. Diário de Valorim. Tá manchado de sangue. Apenas alguns registros estão legíveis. E Emalien fica me dizendo que preciso ter paciência. Fenedis. Tenho quase 17 anos. Já tenho meu Valazlin. Estou pronto para aprender mais do que simples feitiços. O zelador Howen vai se arrepender por ter duvidado de mim. As histórias dizem que a ruína não fica longe do nosso acampamento. Não me importo com o que Tâniel diz. Conseguir o talismã de Lindiranai provará ao zelador que estou pronto para ser o primeiro. Se for tão protegido como o Tâniel acredita, terei que passar pelas proteções. Mesmo que não consiga sozinho. Sei que o véu é fino aqui. Nenhum dos outros caçadores foi corajoso o suficiente para entrar na zona de Guerra Shen. Mas aqui estou. Tem que dar certo aqui. Eu sei que vai. Ah, mano. Ele morreu. Ele tentou sumonar um demônio. Morreu. Não precisava ter feito isso, né? Adolescentes fazendo besteira, né? Querendo se provar para um povo que já gostava dele. O keeper lá do... O keeper do grupo dele já... Ele já respeitava o garoto, né? Ele só não queria que o garoto se matasse de idiota. Bom, tem um lugar para desbloquear aqui em cima, né? Eu queria matar um dragão nesse episódio, mas eu acho que eu vou estar indo direto na quest da Selene. A imperatriz de Orlé. Eu sinto que a história precisa progredir um pouquinho para a gente liberar pelo menos mais coisas para fazer. Caramba, olha onde eu subi, cara. Tem relevo que é... É subível. Outros não. Arcadas em ruínas. A parede semi-enterrada de arcos era o local perfeito para acampar. Meu guia me informou que ela era parte de uma antiga arena élfica. Apesar de nenhuma das histórias que li mencionam nada sobre assuntos nas planícies. Ele também insistiu em escalar até o topo das ruínas depois de jurar ter visto uma planta de raiz élfica real crescendo em uma rachadura. Ok. Legal. Eu acho que não tem nada a ver com ruína élfica não, tá, galera? Os elfos não têm, definitivamente. Não possuem arenas na sua história. Isso é coisa de humano. Humanos! Esses humanos que circulam pela cidade. Quem acertar o nome da música ganha minha gratidão eterna. Opa! Três. Quatro. Cinco. Eita porra! Olha o corvo aqui, cara! Olha o corvo jubileu! E aí, cara? Você é um amigo, cara. Você é meu amigo, cara. Todos são meus amigos, cara. Todo mundo é meu amigo. Eu sou flamenguista. Caramba, tinha um bem aqui embaixo. Bom, eu não vou ficar catando isso, não, galera. Não vou ficar perdendo tempo catando esses negócios, não. Vamos ir direto no acampamento ali. Conversar com os deles. E eu tenho más notícias para a irmã do cara aqui, que morreu fazendo feitiço. Senhora, encontrei Valorim. Desculpe-me. Eu vou mentir para ela, vai. Ele foi valente. Encontrei o talismã. Encontrei o talismã. Alá, conseguimos a graça deles. Eu menti para ela, disse que o irmão foi corajoso, porque... Eu não queria que ela achasse que o irmão dela foi uma pessoa horrível, né? Vamos conversar agora com... Não tem mais o que fazer aqui, né? Bom, para conseguir mais favores deles, Xianos... Eu teria que fazer... O restante das missões aqui, né? As missões da Selene e tudo. Talvez esse mapa não seja tão grande assim. Será que eu devo vir aqui? Acho que eu vou vir aqui depois, galera. Está na hora da gente ir para a missão da história. Vamos lá. Vamos voltar para o Keep e dar início a... A festa. Vamos lá. Nós temos... Vamos pegar aqui as recompensas. Um banco kunari. Legal. Isso aqui é o quê? Minério. Bom, investigue os glifos élficos. Isso aqui... Sugerem ruínas. Isso aqui é daquela ruína que estava quebrada, né? Vamos abrir. Mas não vou lá agora. Eu vou lá depois. Foram necessários alguns presentes para alguns clãs deleixianos que viajavam pela costa do mar de despertar. Mas Xilian conseguiu obter os textos que ele precisava para traduzir os glifos. Ele diz que eles são um tipo de mapa que mostra a localização de um tempo antigo dedicado aos Dirtamen, o deus élfico dos segredos. Ele nos forneceu local, mas é importante notar que não somos os primeiros a investigar esses glifos. Um grupo de caçadores de tesouro nos mencionou claramente há alguns anos. Eu já fiz isso. Todo o diário dos caçadores eu tenho. Apesar de nunca mais ouvirmos falar deles. Eu não vou para lá agora, não. Vamos lá. Olhos e corações maldosos. Eu vou colocar os personagens para fazer as coisas aqui. Antes da gente fazer a quest da história. Vamos lá. Olhos e corações maldosos. Um assassino está atrás da Imperatriz. A sua morte faria Orlé mergulhar no caos, tornando-a um alvo fácil para Corypheus. No Palácio de Inverno de Halam, Shiral, Selene está organizando discussões de paz, disfarçadas de grande baile com seu primo rebelde, Grão-Duque Gaspar. Todos os nobres do Império vão comparecer, tornando o lugar ideal para o assassino de Corypheus atacar. Podemos arrumar um convite e impedir que ele destrua Orlé se nos apressarmos. Vamos lá. Nós temos que chegar à Imperatriz antes de Corypheus. A única pergunta é, como? Nós sabemos como. Eu tenho a nossa maneira. A pergunta real é, onde o inimigo está escondendo? Na origem da Grande Duchess Florian, a Imperatriz está pegando uma bola. Absolutamente, todo mundo estará lá. Durante as festividades, Selene estará se encontrar em uma conversa de paz com o usurper Duque Gaspard e o ambassador Briala. O assassino deve estar escondendo dentro de uma dessas facções. Por que não mandaram um alerta? Precisamos ir para a conversa de paz? A Imperatriz deve ter guardas personal. Podemos apenas avisá-la que ela está em perigo. Nós fizemos a tentativa, mas... Parece que as nossas mensagens nunca chegaram a ela. Alguém os interceptou. É melhor que não deixemos isso de chance. Se Orlé fall to Carypheus, Noland is safe. Ahm, peraí. Orlé... E esse Gaspar, hein? Por que ele está contra Selene? O que sabemos sobre o Duque Gaspard? O homem que seria o Imperador. Ele é Selene's cousin, e foi a primeira vez para aderir o trono quando o Imperador Florian morreu. Selene outmaneuvered ele. Ela ganhou o Conselo de Heraldo, que mantém autoridade em torno de títulos. Ela se tornou empressa, e ele é um general no Imperio. Ele é bem amado por as pessoas. Ele é também um chevalho. A maioria dos seus números sided com ele quando ele se tornou a empressa. Não são os chevalheiros parte da armadura. Por que eles seguirem o Duque? A maioria dos chevalheiros são aceitados para servir o trono. Mas isso não dá-lhes confiança na pessoa que ela se tornou. A empressa tentou melhorar as relações com Ferelden e Navarra. Os chevalheiros vêem ela como anti-militar. Eles acreditam que Gaspar poderia levar o Imperio para a glória de Drakon's expansão de anos. Cara... A Selene ia casar com Kaylan. Não sei se vocês se lembram da DLC do Awakening. O Logain fica puto quando descobre que a Selene ia casar com Kaylan. O Kaylan ia largar a Nora por uma orlesiana. Selene teve uma amante elfa. Espera, o líder do Elven é uma amante amante da empressa? Não é uma amante amante amante. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. Se isso é verdadeiro e onde iria para sair? A empressa e um elfa. Essa scandal pode destruir Selene's court. Even se a lie, Briella could use it to blackmail the empress. She has some connection to the throne. Tell me everything we know about the empress. Empress Selene is a renowned diplomat and reformer. Gaspar é herdeiro, então. Eles dois estão em guerra e o cara está lá. O título Grand Duke indica que ele era um príncipe antes da empressa tomou o throne. Ok. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem eu vou levar comigo? Com certeza a Cassandra. Com certeza a Vivian. Agora eu tenho que escolher um personagem que vai ficar deslocado na festa. Tipo a Sarah. Ou o Dorian. O Dorian é da realeza, não é? Eu poderia levar o Varric, mas ele não gosta dessas coisas. O Blackwall, ele é meio neutro, né? O Cole vai ficar bugado. Ele é um autista. Ele não vai gostar da festa. O Solas, eu não sei se eu levo. Dois magos? Eu vou levar a Sarah. Ela é doida. Vamos levar ela. A situação política em Halamjiral hanga por Fred. O empressor tem medo de que a nossa presença pudesse separá-la. O Grand Duke é só muito feliz de nos ter no palco como seus convidados. Então, a nossa invitação vem dele. Se a gente atingir como seus alunos, ou afastar o balanço do poder, ele ganha uma oportunidade. Se não, uma vantagem clara. Olha lá, os soldados da Inquisição. Olha eu! Oh! A minha roupa! Você é o Inquisitor Kadash. Desde as histórias que eu ouvi, você foi fechado de ferro sólido e carregou 1.000 daggers. Trabalhando os templários em suas rancas. Foi não só um movimento brilhante militar, mas um ploio político político também. Imagina o que a Inquisição poderia acontecer com o suporte completo do Imperador Orlais. Olha! Que Imperador é esse? Caramba! O cara já chega me oferecendo coisas. Que cara é feliz em ajudar. É um prazer te conhecer, Duke Gaspar. Ah, ele é o Gaspar. Que cara é feliz em acabar com essa guerra civil. Que cara é eu, meu amigo. O Imperador precisa de segurança e segurança agora mais do que nunca. Se você tem a segurança da Orlesianas em mente, Inquisitor, talvez você vai olhar para mim algo. Essa Elvena, Briala. Eu acho que ela intende desistirar as negociações. Minha gente tem encontrado esses ambasados em toda a fortificação. Sabotagem parece o menos de seus crimes. Cara, esse cara... Eu não confio nele. Isso parece algo que eu deveria olhar para. Ser tão discreta como possível. Vou ser discreta. Eu detesto o jogo. Mas se não jogámos bem, nossos inimigos nos tornarem como vilãs. Nós estamos mantendo a corte esperando, Inquisitor. Ele tem razão. A questão do jogo, né? O jogo em Orlais tem que ser jogado direito. Se não, você se ferra. Eu tenho que conseguir a aprovação da corte. Para a nobreza Orlesiana, um Arauto de András se anão é ridículo. Por ora, a consideração que a corte tem por você é ínfima. Caramba! Por eu ser anão, o pessoal já me odeia, é? Máscara Orlesiana? Olha! Ah, não dá para trocar de item. Está desabilitada. Vamos lá. Vamos conversar com as pessoas. E aí? Mulher nobre. Tá, eu vou ajudar. Parece sério. Tá bom. Vou achar o anel da mulher. Ah! Eu vou devolver. Eu achei para você, querida. Aprovação... Ah, olha só! Você conquistou a aprovação da corte, o que geralmente é resultado de sutileza. Nível de entretenimento das pessoas ou de manter a aparência? Quanto mais alto o seu nível de aprovação, melhor. Você é um treinador. Eu não acredito que você encontrou. Você me salvou uma vida de mortificação. Como eu posso te agradecer? Pera, 35. Ah, eu ganhei. Apareceu menos 5, mas era mais 5. Que estranho. Tá, vamos ter que aprovar. Conseguir a aprovação de todo mundo aqui, né? As pessoas não aceitam o inquisidor anão. Ler a placa. Palácio do Inverno. A fonte de Vertiel. O Imperador Judica I encomendou essa enorme fonte em comemoração à vitória histórica da Casa Valmont contra Xavier Drakon. Os quatro leões representam o Imperador Alfonso Valmont e seus três irmãos mais nobres. O duque Inverno. O duque Inzidor de Arlesans. O duque Ivan de Savreni. E o duque Stefan de Valmontagny. Que guerrearam contra Valmontagny. Que guerrearam contra o usurpador. Legal. Quatro leões. Quatro irmãos ou três irmãos? Um cara e os três irmãos no caso, né? Ih! Estatueta... Que que é isso aqui? Estatueta de rala? Como assim, doido? Ih! Vou ter que achar umas paradas aqui pra entrar ali. Vamos ver o outro lado. Cara, eu odeio a nobreza. Aqui tem que ter a chave do depósito. Eu odeio a nobreza de Orlé. Ela é a coisa mais destacada fora do contexto do universo de Dragon Age. Tipo, Ferelden é tão medieval e Orlé parece a França vitoriana, sabe? Uma nobreza completamente... Os caras com pó de chumbo na cara. É um troço bem feio. Que que é isso aqui? Peguei a chave do negócio lá embaixo. Vamos falar com o pessoal aqui, conversando. Isso é uma conversa privada. Por favor, deixe. Encontra um lugar seguro para ouvir a conversa. Ahn... Tá bom. Que lugar seguro? Eu vou descer. Depois eu faço isso aqui. Ui! Vamos abrir aqui. Ó, tem coisa pra pegar aqui, doido. Amuleto. Pegar a correspondência secreta? Caramba! Segredos escandalosos. Tem que entregar pra Leliana. São 30! Ah! São muitas coisas pra pegar. Eu vou tá fazendo esse episódio full, tá, galera? Esse episódio aqui da... Da festival. Ó, dá pra ouvir daqui. Ok. ouvimos aqui a conversa aqui, mas não sei o que muda não ganhamos influência, eu não vou entrar na festa agora eu vou procurar as coisas, aqui tem estatueta pra procurar ah, tem um aqui no chão, achei a dama roxinol é a leliana, né, nightingale se não me engano seria a tradução de roxinol acho que é isso vamos entrar ou tem mais provações pra gente conseguir aqui acho que não tem mais nada pra gente conseguir aqui, galera eu tô olhando por olhar mesmo, mas é... vamos lá vamos lá, vamos entrar vamos lá perequidado caramba avisa os outros também avisa a Sarah ok ok aqui dentro ainda tem aprovação pra gente fazer a josephine falou que eu vou estar mais seguro encarando corifios do que a imperatriz e a corte maluco caramba vamos tentar conseguir olha aqui Cassandra Cullen fala comigo ah tá, beleza ok nobre beleza, não tem nada aqui pra eu falar como eu tava falando antes, né ah eu odeio a nobreza de Orlé o que que é isso aqui? escutar as escondidas não apenas porque eles são chatos e nobres mas porque eles nunca construíram nada esse negócio de chevalier, né de cavaleiro só é legal se a gente enxerga sendo posto em prática por que que tem anões aqui? hein, mano os anões tão ferrados economicamente é como eu tava falando, né é não tem um personagem orlesiano no jogo que seja um cavaleiro isso me irrita ok eu tô ouvindo vários segredos aqui eu tô ouvindo vários segredos aqui, cara 30 segredos? será que eu vou achar os 30? eu duvido que eu vou achar 30 segredos aqui Palácio de Inverno a grande biblioteca de Halam Chirala a coleção de livros do Palácio de Inverno é uma das maiores do mundo apenas podendo ser comparada com a biblioteca da Universidade de Orlé do Palácio Imperial o famoso marceneiro Gustave de Walfontaine projetou e construiu as prateleiras os melhores exemplos de sua técnica de man marchetaria que ainda existem ok trancado do outro lado eita, cara não abre precisa da chave da ala real nada abre, cara deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa pra olhar porque eu acho que a gente vai ter que ir direto pra festa, né tecnicamente ir direto para a festa ou pra cá hum, eu não tinha vindo nesses cantos aqui ah, eu tinha eu tinha vindo aqui tá, vamos lá e aí, Gaspar ó o povo já me olhando feio já estão rindo de mim o povo já está rindo o povo já está rindo shepherd and leash of the wayward order of templars purger of the heretics from the ranks of the faithful he is so full of it that's not how it went champion of the blessed and draste herself oh did you see their faces priceless accompanying the inquisitor seeker cassandra alegra portia calogueira filomena get on with it pantagast pantagast 14th cousin to the king of nevarra nine times removed hero of orlais right hand of the divine madame vivienne first enchanter of the circle of magi enchanter of the imperial court mistress of the duke of ghislaine her ladyship my bulls each of course cousin my dear sister grand duke we are always honored when your presence graces our court don't waste my time with pleasantries selene we have business to conclude we will meet for the negotiations after we have seen to our other guests okay inquisitor lord inquisitor we welcome you to the winter palace allow us to present our cousin the grand duchess of leeds without whom this gathering would never have been possible what an unexpected pleasure I was not aware the inquisition would be part of our festivities we will certainly speak later inquisitor your arrival at court is like a cool wind on a summer's day é uma o tempo pode virar vou tentar dar uma referência let's hope the breeze does not herald an oncoming storm even the wisest mistake fair winds for foul we are at the mercy of the skies inquisitor how do you find halam shiral olha não consigo fazer jus a ele i have no words to suffice halam shiral has many beauties and i couldn't do them justice your modesty does you credit and speaks well for the inquisition feel free to enjoy the pleasures of the ballroom inquisitor we look forward to watching you dance inquisitor a word when you have a moment eu fui bem ah lá aprovação da court eu mandei bem com a imperatriz ali ah josephine fala algo é a irmã dela é um prazer é verdade totalmente bom alguma história da josephine isso pode ser minha única chance de ouvir quando a josephine era uma garota oh sim ela te disse quando ela era 10 e Yvette pariu ok e o que quando estávamos climbing as cliff no não ela antes disse o duque de absolutamente não quem ainda joga com uma coleção quando ninguém está procurando Yvette isso é absurdo quem você apoia quem você apoia é o Gaspar ele ia ser ele ia ser igual no Dragon Age 1 né continua continua vamos vamos josephine a half royal must be empty so many of the empire are in attendance they've noticed the empress paying special attention but they don't quite know how to take advantage of it yet this uncertainty won't last long I'm afraid oh conte me sobre você eu não quero saber muito ah vamos lá tell me about yourself lady event this is the first time I've encountered any of Josephine family she would forget to mention the artist I've been studying painting on the Antiva royal tutors you should be proud of Josie I'm going to be exhibiting my work next season in the city biggest salon have you actually sat down and finish the painting yet I must wait for my inspiration o loco ok ela é a irmã mimada da Josephine então a Josephine tem uma irmã mimada pra quem não tá ligado a Sarah como tá se enturmando alguma alguma dica Any hidden treasures from friends of your little network? You mean, do any of the servants ferrying tarts between these windy tits hate them enough to give up a stash atau two? I'm not saying yes, but wait yourself. There's some good stuff hidden around. Keep an eye out. Any thoughts on who we're investigating? The Empress is pretty. It'd be fun to drink and kill stuff with Gaspard. Brianna is friggin' funny. Ok A Sarah A Sarah é muito inteligente Esconderijos da Red Jenny Um compendio do teatro orlesiano A parte mais esquisita Do teatro orlesiano Tem que ver Apropriadamente com o amor Dos nossos vizinhos do sul por máscaras Todos os atores usam máscaras E todas as máscaras seguem uma hierarquia De formato e cores que indicam Ao público a importância do personagem Máscaras verdes de meio rosto Indicam um protagonista masculino Por exemplo, enquanto máscaras roxas De meio rosto são para protagonistas Femininos Máscaras brancas são reservadas para papéis Sem gênero definido Como os espíritos Exceto demônios Cujas máscaras sempre devem ser Pretas e vermelhas Para complicar ainda mais Para aqueles que não conhecem O teatro orlesiano A raça ou o sexo do ator Não tem nenhuma importância Nos papéis que ele pode interpretar Se um diretor acredita Que eles podem desempenhar o papel Homens podem interpretar viúvas ricas Mulheres podem interpretar duques E até um elfo pode interpretar um rei Depois de vestida A máscara completa O personagem na totalidade Nenhum dos atores com quem falei Soube explicar a história Por trás dessa tradição Mas se irritam Se irritaram Quando eu insinuei Que as outras nações A acham estranha Há um vínculo De confiança forte Entre trupes de teatro Orlesiano E seus espectadores De fato Eu raramente presenciei Um público tão atencioso Quanto o de Val Royale Meu palpite É que os orlesianos Por estarem cercados Por máscaras Em suas vidas cotidianas Precisam E respeitam Plenamente um lugar Onde esses objetos Realmente exibem As verdadeiras intenções De quem os usa Um apêndice Do final Deste volume Lista a aparência E significado Das máscaras Teatrais de Orley Essas convenções São vitais Para entender A história Do seu melhor teatro Uma jornada Que espero Que você considere Tão gratificante Quanto eu Ok O que tem aqui Imperador Itiene Da Era das Tormentas E até a Era Abençoada Nós já vimos Vários quadros Olha a Vivienne Ela gostou Algum conselho Eu já sei Por que eles usam Mascaras Acabei de ler Nós todos usamos Masques Meu querido Não só as pessoas Em Orley Quem você é Como um filho Um amador Um amigo Não é o mesmo Quem fala Para Andraste E lidera a Inquisição Orlesias Codificam essa verdade Fazendo ela visível Por dar cada Esses próprios Esas próprias Esas Eles creem Que eles podem ser Esas próprias Esas Unmasqued Ela gosta Ok Vivienne Cadê Cassandra Opa Peraí Amatrona Ok Depois a gente Conversa Então Mulher Cullen Ele está cercado De gente Fala Comigo Filha O cara Não quer falar Fala Ah lá Ah Ah I'll let you know At once If I do Do you have Any advice Orlesian social Events Don't fall Within my Area of expertise There are few Here we can trust Be careful Who do you think The Inquisition Should support Gaspard's claim To the throne Is fair Orley needs Someone capable Of responding To the crisis At hand A military minded Leader Seems the best Option You've attracted A following Who are All these people I don't know They won't leave me alone I take it You're not enjoying yourself At this point The headache I'm developing Is preferable To the company Ok We'll talk later I'll wait You'll see O Cullen Tem uns admiradores Umas Umas pessoas Seguindo ele Oh Atravessei Olha o cara Biliscou a bunda Alguém biliscou A bunda De alguém Ali No diálogo Não tem nada Pra fazer aqui Aqui não abre Eu vou ter que descer E ir pro outro lado Da festa Só que tá faltando Catar coisa né Tipo Aprovação da corte Catar item Enfim Good I was hoping I would catch you What did the Duke say? He points He points the finger At Ambassador Briala The Ambassador Is up to something But she can't Be our focus The best place To strike At Selene Is from her side Empress Selene Is fascinated By mysticism Foreseeing the future Speaking with the dead That sort of rubbish She has An occult Advisor An apostate Who charmed The Empress And key members Of the court As if By magic I've had dealings With her In the past She is ruthless And capable Of anything Tem uma aposta Tá na corte Hum É verdade Né Interessante Será que essa Será que essa Tal Essa tal Briala Usa magia Ah Cassandra Não gosta né Gostaria de dançar Será que ela quer dançar Ah ela não vai querer Ah ela não vai querer Murder, corruption And deceit As We are here To save Empress Selene And it The Empire Would be better Off without her Gaspard Is the leader Orley Needs In this crisis Rapaz You support The civil war Of course not Chaos is what Corypheus wants And we must Oppose him Were it up to me However I would let Selene fall And Gaspard Take the throne Caramba Maluco a Cassandra Apoia o Gaspar Porque ele é um Líder mais forte Eu acho que ela Tá correta né Em enxergar Desse jeito Pelo menos A gente vai ter que Vasculhar Todo esse lugar Aqui Pra descobrir Pistas né Vamos lá Vamos pro outro lado né Agora tá aberto aqui Pra cá tem Ok Os imperadores Onde seria um bom lugar Acho que só embaixo né Ah aqui Ok Tem algum pacote Em algum lugar Pra pegar Ah moeda capricho Nossa Moeda capricho A gente pega No Dragon Age 2 Triunfo da Era do Dragão Comissionada pela Imperatriz Selene Honra As ações E o Guardião Se sentam na Batalha de Denerim Que terminou na Quinta Podridão Ô louco Ah isso aqui é uma Referência a mim Não Isso é uma referência Uai que estranho Mas cadê Cadê a minha É uma referência Ao meu personagem Do primeiro jogo Vamos vasculhar O quarto No piso superior Mas será que tem Como ir Tem uma Eu acho que vai Tá fechado né Vamos ver Essa moeda capricho Que a gente Cata Essa moedinha Era uma moeda Que a gente joga Na fonte No Dragon Age 2 Ah o caminho Da biblioteca É esse aqui Como é que a gente Vai sair É provável Que seja pela Parede né Pela Pela bancada Não dá pra falar Com ninguém aqui Eu vou vazar Desse lado aqui Vai ter um lado Pra gente virar Com certeza Tem segredo Cara eu tenho que Achar um monte De segredo Opa Não dá pra ouvir Ah tá Beleza Eu só Vi um monte De segredinho Aleatório Ninguém falou nada Um Felipe é um imbecil Felipe é um imbecil Ah lá Aprovação Caramba Legal Aprendi mais Sobre a Ganhei aprovação Ouvindo o cara Fofoquinha Um compendio Teatro orlesiano Ah caguei mano Blá 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 Teatro orlesiano Não sei o que Caguei E aí maluco Hum esse é tio do Gaspar É I didn't know I didn't know The grand duke Was your nephew He's my brother's Eldest boy Always a difficult Child Gaspar Never listen Never did What he was told He was raised A prince All his life We told him He would be emperor It was his destiny His duty What else Should he do With his life If not fight For his destiny Have you noticed Anything strange This evening My niece Florian Hasn't spoken To me all evening That's not like her What can you tell me About the civil war If you are hoping For insight You've come to the wrong man It's war It's brutal And terrible And sometimes necessary There's nothing more to say Another time My lord Ok Segredos Mais segredos A arte do palácio De inverno Nossa Isso é antigo Caraca Aniversário de 800 anos Do império orlesiano Esse era o cara? Ah Eu já vi esse quadro antes Peraí Tem coisa aqui Mais uma moeda Só chato Só fofoquinha Nossa Tem sangue no chão aqui Vou ter que procurar um servo Que pareça suspeito aqui Mano Tem sangue aqui Galera Tem algo a ver com a Briala Ah não Eu acho que eu fiz merda May we have a word It is very important The Empress has sent us With a message for you Que bom I am always honoured to hear From her majesty Oh She is the honoured one Inquisitor Empress Selene Is eager to assist The herald of Andraste In his holy endeavour She will pledge Her full support To the inquisition As soon as the usurper Gaspar Is defeated That's a generous offer The Empress believes Wholeheartedly That the inquisition Is our best hope For peace In these difficult times She looks forward To cementing A formal alliance As soon as Gaspar Is out of the way But we have taken Enough of your time Please Enjoy the masquerade Inquisitor Tá bom Olha só Tá Eu não vou pra cá agora Ah A mulher da inquisição Essa é a menina Da inquisição Ela é barda Da inquisição Ok Conversa privada Eu vou ouvir Sua conversa Você querendo ou não Interessante Isso é esconderijo Da Sarah Descobri o esconderijo Dela Ok Alguém tá jogando o jogo E tá fazendo errado Porque naquela hora Que a gente viu sangue Lá no chão É porque tinha algo Importante Acontecendo né Ah Tem sangue no chão Aqui ó Não 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 Tem que trigar Ah Dá pra jogar Moedinha aqui Eu tenho que achar 15 moedas Eu não vou achar Tudo não Cara Nesse lugar Nesse lugar Eu não vou subir Ali ainda não Vamos vir pra cá Primeiro Deixa eu ver Esses servos Aqui Não Não estão falando Nada de útil Esses servos Opa Inquisitor 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 Você está gostando Você está gostando Você está gostando Essa é a sua primeira Presentação No chão Não é não? Eu sou a senhora Marsolet História Você está aqui e eu não tinha vindo aqui e eu pensei Olha só o sangue aqui cara tão fazendo tudo errado Opa O que que é isso aqui? Hum, investigação Claro, ajudante de cozinha entrou na sala dos servos pela escada principal a 1h30 Vernon, ajudante de jardinagem entrou na aula dos servos vindo do salão 2h45 Sofia, camareira, entrou na sala dos servos pelo salão Marius, lacaia, entrou na aula dos servos pela escada Briala, precisamos de apoio imediato aqui, tem algo errado Ah Tá dando errado o plano da Briala, hein Fala, maluco Ah, a porta tá... Uai Eu perdi a aprovação porque eu tentei passar por ali, beleza Que filho da mãe, cara Desgraçado Eu tenho que investigar os agentes da mulher Eu tenho que ver os elfos que estão servindo a Briala aqui e investigar eles Esses aqui não Essa daqui não Eu vou ter que procurar os agentes da desgraçada, mano Eu vou subir, cara Eu provavelmente vou ter que subir aqui Eu só vou ter coisa pra olhar Quando eu tiver lá em cima, né Porque a biblioteca tá... Será que a biblioteca vai tá aberta agora que eu falei com a mulher? Acho que não, né Não vai tá aberta, não Eu vou achar um caminho pra biblioteca lá naquele lugar que a gente tava lá Vamos lá Putz, pensando bem agora Não, não vai ter moeda nenhuma do lado de fora, não Só dentro Vamos subir Se eu for muito longe, eu posso perder a aprovação Eu acho que eu vou seguir o sangue que tá aqui Vamos lá Pensei de estatueta de Hala pra conseguir abrir ali Caramba Eu tô perdendo a aprovação 44 Como é que eu recupero essa aprovação perdida? Peguei a estatueta aqui Opa Testemunho difamatório Eu acho que eu recupero a aprovação Entregando as coisas pra Leliana, né Depois eu vejo isso Abre Caramba, tá todo mundo morto aqui dentro, cara Investigações em Ralash Miral Pista Pista Selene, podemos discutir isso como adultos, não? Podemos? Nós dois sabemos que a arma À disposição da Briala pode não apenas mudar os rumos de nossa guerra Mas de todas as guerras O Império precisa controlá-la Acredito que concorde com isso Ela é agora uma ameaça à Orley Maior do que qualquer outra coisa Se eu e você trabalharmos juntos Podemos arrancar esse controle dela Não se iluda Que ela estará aberta a negociações Ou diplomacia Você a conhece melhor do que ninguém E sabe que isso é impossível Gaspar Maluco Tô catando um monte de coisa aqui Dá pra entrar aqui? É a biblioteca Puxei um livro Isso abriu alguma coisa Abriu uma passagem secreta ali Ô porra Aê, abri aqui Abri aqui Judical Ah, é o nome dos reis, é? Tem que descobrir o nome dos reis, é? Acho que é isso Vamos pegar o que tem aqui Ih, o fogo do véu Investigações de relaxo viral pista Dama M Preciso de você ao meu lado esta noite O contratempo na ala real me convenceu de que não há um lugar seguro dentro do palácio Não espero que meu primo use magia Mas não me surpreenderia se ele provocasse outra infestação Já que a encantadora da corte não está aqui para me ajudar Preciso de me Preciso de me apoiar inteiramente em você Não há mais ninguém que possa confiar Selene Ah Vamos ver aqui os negócios O Judicay é o primeiro, né? Ah Eu acho que é Etienne Né? Florian Puta merda Puta merda Eu preciso sair daqui Depois eu volto aqui, mano Como é que eu largo isso aqui? Tem coisa aqui para a gente olhar Nossa, tem muita coisa para fazer aqui, cara Claramente eu estou fazendo Eu estou largando coisas para trás aqui Esse sino tocando Eu vou ter que voltar Eu já perdi quase mais pistas Notas do Imperador primeiro Pelo Imperador Judicay Segundo e Baronesa Emília Campana Príncipe Herdeiro Blá, 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 blá Ah, isso aqui é a ordem dos imperadores? Falmonte primeiro Não, peraí Netos, né? Ok Parece uns registros meio zoado Meio falho Eu estou atrasado Eu vou ter que voltar para lá Depois eu vejo isso aqui, cara Uai A minha aprovação da corte aumentou do nada Por quê? Porque eu me atrasei? Estranho, né? A Liliana vai estar onde? Cassandra está aqui Sarah Amorigan Amorigan É um mistério É um mistério Eu espero que sim Eu espero que sim A sentimento que eu compartilhe Você pode Maluco A Imperatriz está salva Caramba, mano Olha Não sei qual porta ela abre Caramba, Morrigan Cara, é o seguinte É o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui Eu ia terminar essa parte inteira aqui Inteira, mano Eu ia fazer o baile todo Mas sinceramente Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente completa o baile E descobre Sobre o assassinato Tentativa de assassinato Da Imperatriz, né? Eu acho que eu vou ficar do lado Da Celine Ela tem aliados muito legais Tipo a Morrigan Não vou gostar de ficar do lado Do Stauds Gaspar, não Sei lá, mano Obrigado por terem assistido Fui!